Giro de notícias pra você, acompanhe. Um homem de 33 anos morreu depois de capotar o carro na conhecida Curva da Morte, na Antônio Raio, em Itajaí, na noite de sexta-feira. O motorista perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária. Ele estava com o cinto de segurança, mas já sem vida quando os bombeiros chegaram. Já em Balneário Camboriú, um bebê ficou ferido durante o incêndio em uma casa na manhã de sábado. Quando os bombeiros chegaram, o imóvel já estava completamente destruído pelo fogo. Dentro da casa estava uma criança de 5 anos que não ficou ferida e o bebê que teve queimaduras de primeiro grau. Os dois foram levados para a unidade hospitalar. Ao todo, 7 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Por conta do grande volume de chuva, uma pedra caiu na subida do Caetés, em Camboriú, na noite de domingo. A via ficou interditada por algumas horas até a Secretaria de Obras conseguir fazer a remoção. Ninguém ficou ferido.